Olha, essa aqui é a nossa churrasqueira Turbo Plus Profissional Pra dois carrossel Com 16 espetinhos cada um Um total de 32 espetinhos Trabalhando Cabo bivolt, tá vendo? Botãozinho de liga e desliga, ó Parou, ligou Pra fazer o manuseio, coisa simples Só apertar aqui, sai o espeto Pra repor, ó É nesse local aqui, ó Nesse Vzinho aqui, aperta a trava novamente Voltando a funcionar Cabo 110 e 220 Acompanha duas grelhas Tá vendo? E a Turbo Plus Profissional, ó Travar ela de longe assim pra você ver, ó Coisa chique Agora também Nós estamos mandando também o suporte De grelha suspensa, olha Pra você Manter uma grelha aqui em cima, olha Trabalhando Dá pra você assar, aproveitar a caloria que sobe aqui, ó Nesse espaço E também Pra aquecer o espetinho Que já está assado Essa é a Turbo Plus Profissional Fabricado pela Giro Plus E assim pra isso Aqui Tá vendo? Educa propriamente Meомere E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.